Retirada, e a gente mencionou, talvez o Avenger vai trazer o Ione, o Yasuo a gente não viu tanto assim na carreira dele, mas mesmo assim é um combo muito forte. O Ione é mais fácil de ser executado, a gente sabe disso, consegue ali farmar de forma mais segura, o Yasuo você pica quando você tá a fim de fatiar os caras. E aquilo, é o combinho, o combinho é esse, por isso que eu perguntei naquela hora, é mesmo... Esse comecinho da rota contra o Nark é um campeão ranged, é exatamente isso, você colocou aquela cinelinha ali e vai vazar. Perfeito, taçadores pela bot lane, dessa vez pode ter entrado no Ranger, não tem mais sentido, o Titã foi visto agora e interceptado no meio do caminho, o Ranger vai tentar buscar, mas tá meio isolado, ele foi em cima do Jojo, não foi o melhor, ele vai cair, vai cair, tá lá, é por... Splodinho pro Titã! Ô, o moleque é mó novo, pô. É, tá indo bem, né, é racista, pô, moleque. Nino também é uma vende, a FNB vai tá de cara, com a Edis vem pro puxão, já ganhou a última sentida na eliminação, pode chegar, será que ele consegue alguma coisa na hora? Titã e do Jojo não se colocar em perigo, o Ranger como resposta vai garantir o primeiro dragão do jogo. Vai pra lá pra cimentar aquele dragão, movimentação de mapa, muita pressão sendo colocada no lugar exato, o Aegis foi pra base, garante o seu protobelt pra ter aquele avanço. Daí os 3K, eles tão sabendo executar. E o Ez ali tava de colhedor. Passividade, enquanto que tem mais um arauto em jogo, primeiro que foi lá em cima, agora pelo meio, entrou agora o Ranger, buscando perseguição em cima do Giggle, porque ainda não tem o Mega Nave, mas assim, falta a dano, fez a sequência. E foi sozinho, o Ranger isolado! Já garante a eliminação, a perseguição ainda é boa, entrando agora do Aegis, vai tentar garantir mais um abate, o Adverse fica no meio do caminho, mas ele também fica pra trás agora, o Ressa da Cura, mas mesmo assim, eliminado. A eliminação acontece, é uma pra cada lado. Victory não conseguiu dar o follow-up pra Ustradiana, agora o Jojo foi pego. No meio do caminho, o suporte da Red vai ficando pra trás, e acaba sendo eliminado a Furi, hein? Vale lembrar, tem Ezra no time da Furi, ele ainda não chegou naquele ponto que ele é um monstro. Então você já ter esses dois dragões pra conseguir ficar de boa ali, se bem que é alma dos ventos, a cara destrói o jogo. É pegado, é pegado, realmente. Só dá bem o FNB. Ele aplicou um bom dano ali em cima da FB, e o Nautilus também tava chegando, agora o Avenger aqui no topo. Olha o topo nesse dois contra um, vai tentar virar pra fazer o trabalho dele, o teammate, ai ai ai, será que ele leva nada disso? É atropelado! Ele segundo item é na metade, mas o Netuno já tá com dois fechados daqui, de teamfight, a Red não encaixou. Mas eles querem encaixar em Senhor do Envy agora, vai voltando a pressão, será que consegue? Já não tem mais coroa, olha o dano do Kigo, meu amigo, e ele manda o Receba na Rota do Topo. Cara, tomou o Envy seu primeiro dragão, e a equipe da FURIA continua. TP aqui em cima na Trimoito, a FURIA quer acelerar a movimentação, FNB, Envy, Ranger 3 pra Senhora do Avenger. Pra tentar garantir o abate, por enquanto ainda não conseguiram muita coisa, agora a Senhora Apresentação, meu amigo, vai sumir. Vai tentar ganhar tempo, mas não vai dar aí nada, é eliminação pra Senhora do Avenger. Já começa a fazer agora esse barão, a equipe da FURIA vem na cobertura, vem teleportar, chegando por parte do Envy, eles vão tentar se aproximar a tempo ainda. O Ranger vai tentar fazer a entrada, e agora abandonou o Covil, vem pra luta, FNB na linha de frente, segurando todo mundo, garante bastante dano. Vai recuando a equipe da Red, devolve bastante dano por ali, o Gigo faz essa entrada agora, segurando todo mundo. Já que é o jogador de cada lado, é caçador por mid lane, eles perdem agora também o Yasuo, o Gigo se distancia, vai acabando a vida, a FURIA tá mais inteira. FNB garante tempo, creba o cronômetro, vai pra longe, olha o Envy gigantesco, quem segura o Victor, já caiu o primeiro, já caiu o segundo, vai cair o terceiro, é triple kill Envy! Esse jogador, você volta tomando o dano desse Ezei, desse Victor, e a Red vê essa pressão chegando em todos os lados, e tem que se perguntar aonde eles vão defender, e se dá pra... Vai levar esse inibidor, a Red tem que aceitar, e quem sabe talvez um GG a FURIA vem? Pois é, estou vendo aqui, eles estão avançando. Foi como vocês falaram, a Fúria só andou para frente e a Red saiu de lá. Não vai morrer. E quem está caindo agora são as tempo demais. FNB, Burmas Miscas, linha de frente, vai segurando o máximo que pode. A torre vai ser alvejada, vai resistindo, como dá por ali. Ainda domina completamente a zona do covil, mas é isso. A equipe da Fúria faz identificação, precisava lutar antes. Metade da vida do Barão já consumido, a equipe da Red vai tentar entrar. O Aedes já fez vários roubos na carreira, vai tentar, mas um nem entrou. É garantido o Barão para a equipe da Fúria e tem entrada agora. Vão tentar achar o FNB no meio do caminho, o Regis também está por lá. A eliminação pode chegar, mas olha o que acontece. A Fúria devolve o dano, absorve a entrada da Red. Vem para garantir a eliminação, sobrou o Titã e mais um por ali. Vai ser eliminado, só tem o Geek do outro lado agora. E será que tem essa jogada? Vai conseguir voltar para a base, mas está com o lar da Fúria. Conseguiram ler a equipe da Red como um livro. E agora eles vêm para garantir a vitória. Vem a ressurreição do NAR, mas vem para o Ace. Vem para o Ace, não tem para onde escapar e está lá. Ace, Fúria, que vai para a vitória. As duas torres de Nexus expostas. A primeira já cai, a segunda vai na sequência. E pode gritar, porque hoje é dia de Fúria. No final das contas, não conseguia explorar isso, né, Mario? E a gente vê ali realmente isso. Manteve essa vantagem da Red. E aí o jogo ficou tranquilo, o dano do AVE está 23 mil ali. Deu nenhum legal, o Yasuo deu 7k só, cara. Ainda faltou ali umas mortes para o Yasuo. Eu estava olhando o meio. Eu estava pensando. Eu já estava julgando. Foi o AVE, não, não teve como, gente. Não teve como, não. 100% de participação. Nem ele sabia, tá vendo? Cara, jogou muito, jogou muito. Não sabia.